É importantíssimo que você saiba que o presidente Bolsonaro disse há pouco que a partir de 1º de março vai zerar por dois meses todos os impostos federais sobre o diesel e que também vai isentar o gás de cozinha. Vamos ver. Foi decidido hoje, a partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Então, por dois meses não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por dois meses? Que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer.